Para quem não me conhece, eu sou dona do canal 3 3 Disney e para começar eu queria agradecer ao canal Mindfarms, I Love You Dance, que é ótimo. Bom, e eu queria falar também que você pode assistir o meu web show que já já vai estar um novo cenário, o Mystery Space Web Show. Você também pode entrar no meu blog e baixar vários vídeos do Disney Channel como Hannah Montana, Zack Cold, Jonas, os feiticeiros de Waverly Place e muito mais.